Alô amigos, bem-vindos a mais um vídeo para hoje, quero-vos mostrar 3 dicas muito rápidas de forma que vocês consigam acelerar o vosso workflow a trabalhar dentro do Reaper, ok? Bora lá ver! A primeira é, quantas vezes já não se depararam com quando abrem o routing e carregam noutra track, esta janela desaparece. Se vocês carregarem com a tecla do CTRL-P, tem a geral, dentro do geral tem Advanced e no Advanced tem esta opção que é Allow Snap Grid para que as janelas fiquem abertas. Se estiver desativo, vou dar OK, cada vez que eu carrego no painel de roteamento, assim que carrego noutra track, desaparece, o que por vezes torna-se chato quando temos sessões médias grandes, automaticamente aquela janela desaparece. Se fizerem CTRL-P, geral, Advanced UI, podem pôr para ficar sempre aberta, OK, e cada vez que abrem, podem continuar a trabalhar noutros sítios e esta janela vai ficar sempre aberta. A segunda dica que tenho para vocês será usar o Project Bay. Se vierem a View e se vierem a Project Media Facts Bay, vamos abrir uma janela. Dentro desta janela, e eu vou fazer um vídeo à parte só sobre o Project Bay, mas para ser muito simples, vocês têm acesso a tudo o que têm na vossa sessão. Ou seja, todos os itens, todos os media items vão aparecer aqui, nos media items, vão aparecer os ficheiros todos, ou que vocês podem carregar e automaticamente selecionar na timeline. Para sessões grandes pode dar muito jeito, assim como os media items, todos eles podem ser o mesmo ou cópias de, como podem ver por exemplo aqui em baixo, este media item existe várias vezes, é o mesmo, mas simplesmente são splits, são cortes que foram feitos. E outra coisa que podem fazer dentro do Project Bay é na secção dos efeitos. Por exemplo, dentro deste painel, vocês conseguem ter acesso a quais os efeitos que estão a ser utilizados, os inserts que estão feitos nas tracks, podem ver o estado deles, está em bypass ou não, podem saber quantas instâncias estão carregadas, por exemplo, podem organizar por track, ou pelo plugin name, que é o nome do plugin, ou pela companhia que desenvolve esse plugin e podem ver em que pasta é que se encontra no vosso computador. Às vezes, para quem tem os plugins um bocadinho desorganizados no computador, às vezes não sabem onde é que eles estão, se vierem ao Reaper, é uma forma simples de saberem onde é que os plugins estão instalados. Outra e última dica é o Track Manager, o Track Manager também se encontra no menu View e podem vir aqui com a tecla do Ctrl Alt T, Track Manager, vai-vos aparecer todas as tracks que vocês têm em ação. Vocês aqui podem fazer coisas como esconder as tracks, por exemplo, se eu vier para esta track, se eu der dois cliques podem dar o nome à track, aqui podem ir diretamente para a track, no número, o que se torna simples, porque para fazer a navegação aqui é muito mais fácil. Se eu vier, por exemplo, aqui esta track, a Reference Track, eu posso simplesmente escondê-la. Tenho a atenção quando esconderem as tracks, se não as forem utilizar, se calhar o ideal será tirar do Master Send, dar a Mute, etc. Não vai ter alguma coisa que possa interferir e como está escondida, não se vê. Depois, conseguem ver quantos efeitos têm, por exemplo, nesta All Drums tenho três efeitos, se eu carregar aqui, vou lá ter. Tenho o PDC, o Plug-in Delay Compensation e podem fazer Lock the Track Height. Isto quer dizer que se eu minimizar, aumentar e minimizar, algumas das pistas vão ficar com o mesmo tamanho. Por exemplo, para mim, dá-me jeito de ter os buses, todos com a mesma cor e com o mesmo tamanho, para ser mais fácil visualizar. E pronto. Para hoje é tudo. Espero que estas três dicas sirvam para que vocês aumentem a vossa produtividade dentro do Reaper. Se tiverem algumas dúvidas, deixem nos comentários. E mais uma vez, agradeço a toda a gente por assistir e por partilhar. E bora lá. Até à próxima.